971 Primeiro estágio 377 Pessoal, esse é um cano de 18 polegadas A arma está ajustada em média potência aqui na pressão da mola Válvula de alto fluxo Está com 200 bar 971 Com chumbo estrela de prata de 33.7 95 joules Com cano de 18 polegadas Em segundo estágio 377 Deu 14 joules Válvula de alto fluxo realmente tem que dar pancada Não tem jeito E aí Obrigado.